Monser Cash começando Finalmente o homem veio Cara, é caro Foi mais fácil trazer Dorian Yates do que o campeão Você veio Eren Banks Ramondino Renato Cariani já está aqui Já três vezes Mas o homem Final boss Acho que era o último Falta o boss ainda Tem alguns ainda na lista Mas irmão, obrigado de coração Um dos mais pedidos também Puta, não aguentava mais abrir caixinha A culpa é dele A culpa é dele A culpa é do bebezinho Saiu o cara Mas pô, uma satisfação estar aqui com vocês Estava até falando pro Super Antes mesmo de você chegar Hoje na hora que você pediu as fotos pra mim Eu vi uma foto minha do Super Em 2020 Há quatro anos atrás Dezenove Dezenove Dezenove, foi dezenove Caramba Na Blue Fit Aí eu peguei e falei assim O que você tinha naquela época, irmão? Falou assim De um par de tênis furado Falei, mano Você vê como que o bagulho é doido? Pode crer Também você também Tava numa situação de mudança Pra morar ali próximo da Paulista Também tava apertado Nossa, você lembra, né? Eu lembro isso aí, pô Antes da pandemia, né? Foi, foi louco Isso mesmo A pandemia foi bom assim Nesse sentido Que a gente conseguiu Cara, pegar uma dificuldade E sei lá Se reinventar E dar a volta por cima Abriu muitas portas pra gente A pandemia Fechou uma porta Mas abriu Exato Fechou Três janelas Exato Fechou, tipo assim Fechou portas E abriu outras Pra quem soube aproveitar É louco Eu lembro até hoje Primeira vez que eu encontrei o Super A gente deu um treino A primeira coisa que ele fez Ele era patrocinado da Dragon A gente fez um treino Acabou o treino A primeira coisa que ele fez Foi ligar pro Vialli E falar assim Mão, a gente precisa contratar um cara Você precisa trocar ideia Com esse cara E aí, tipo Trocar ideia Não rolou Na época Eu não tinha patrocínio ainda Mas não rolou Mas É isso, né? Como é bom ver vocês crescendo também Ver onde a gente tá chegando E como a gente vem construindo isso O Goropo? Não tem coisa Não, não, não Você é louco Irmão Vou falar uma coisa pra você O erro É pra você aprender Você acha que eu vou fazer isso de novo na minha vida? Você acha que eu vou errar de novo, irmão? Você acha que eu vou errar de novo? Ah, mas não foi erro Foi erro, irmão Foi erro Não foi o podcast Foi os stories que você apagou Meu Deus Sério? Mano Eu não vi Não, você não tá ligado, mano Tá no grupo lá do Na integral Na integral já começou a ligar assim Eu nunca Tipo, nem na época de faculdade Eu fiquei daquele jeito, mano Eu bebia na época de faculdade Eu nunca fiquei daquele jeito Só que eu tava tão feliz, mano De estar no podcast Mano, eu sou fã do cara Eu sou fã Tipo assim, ó O cara é o quê? Ele é O Cristiano Marcelo Ele era o treinador do Vanderlei Silva Nossa E aí teve uma Não sei se você lembra de uma vez Que teve uma treta no Antes dos caras entrarem pro rin Que juntou Juntou uma galera do Vanderlei Aí o negão O Crazy Horse Foi e saiu na porrada Ficou, tava provocando o Vanderlei O Cristiano falou Vamos em você Lembro, sim Aí ele saiu O Cristiano foi e finalizou ele Cara Então, tipo assim Eu sou fã do cara É ele, então Ele é o cara que subiu lá E aí ele é o cara do podcast Aí foi eu e o Bruno Aí cheguei lá É Pride Foi no Pride, você, né? Foi no Pride, exato Nossa, bons tempos E ele é o único cara que lutou Acho que UFC, Pride e Tough A única pessoa que conseguiu lutar esses três E ele é de Curitiba E aí eu treino lá na equipe dele Aí, pô, quando eu fui lá no podcast Eu tava emocionado Eu tava emocionado Com o Bruno ainda Com o Bruno ainda Tomando uma cachaça Pode puxar o microfone Tomando uma cachaça Tem imagens? Não, pelo amor de Deus Não faz isso não Não faz isso não Pô, não tirou do ar ainda? Tá louco, olha isso O Bruno acabou com a minha vida Eu nunca mais ando com ele O Bruno disse que saiu daí muito louco Aí ele disse que até deu uns tiros aí O Bruno, não O Bruno deu uns tiros pro alto lá Você é louco Lá fora, do nada Eu nem lembro Eu só lembro no History É tiro literalmente, tá, pessoal? É tiro de remover, tá ligado? Irmão, olha o uísque ali, ó Olha a garrafa Passa pra frente O final que fica bom ali O Bruno falou que ainda Quebrou um maluco lá na casa dele Chegou um cara que tava mijando Lá na frente Olha lá, o campeão fazendo isso Tá travado, né? Olha o Bruno ali, ó Maravilha Não, pra você ter noção A mulher do Cristiano foi levar eu embora Eu deixei o carro lá Não deixaram eu ir embora A mulher Eu cheguei, mano Eu cheguei em casa Eu não lembro como eu cheguei em casa Eu acordei no outro dia Com a testa rasgada, mano Rasgada, assim, ó Eu falei Que porra que é essa? Aí, o que que aconteceu? Eu cheguei louco Fui brincar com o Dom, mano Saí embolado com o Dom Lá de madrugada O Dom enfiou a unha em mim Rasgou minha testa Eu não lembrava Olha que vergonha Propaganda excelente Da Integral Médica Levantou a marca do jeito, né? Esse cara falou Porra Isso aí me deixou mal, viu? Na hora que eu vi que a coisa tava séria O Rafa me ligando O Rafa falou assim Tio Deu Deu Desliga Acabou o podcast Vou embora Por favor O Rafa todo preocupado, né? Todo preocupado Todo preocupado Quebrou os copos Nossa Nossa Olha o carinha do Bruno também O cara depois desse episódio Desistiu de fazer podcast, né? Parou 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 mesmo Parou Fez mais um pouco Parou Mas, pô Nossa Acabando com o meu Bruno tirou o tênis Tirou a meia Bruno pegou o gordão Olha lá Bruno pegou o gordão Fez o gordão tirar a camiseta É que o Bruno Mano, o Bruno Toda vez que se encontra É só resenha, né? Assistam depois, pessoal É entretenimento puro aí Assistam não, galera Hoje é outra fase Outra fase Vamos falar de treino Vamos falar de progresso Quem quer saber de treino? Isso é entretenimento Vou jogar no negócio do Bruno Mano, olha aí Mano, quase que derrubou o copo E se pegou o copo O jogo assim, olha o copo Bons tempos Bons tempos É, já Histórico Histórico Tá louco Então, hoje Clean, bebezinho Assim, olha Careta, careta O homem tá comercial demais Não pode mais, né? Não pode O passe do homem tá valendo milhões Não pode Não dá mais pra dar brecha Agora 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 É, já